Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas de farmácia, perfumaria e afins do mês de novembro. Estamos no início do mês, eu ainda não fui à farmácia propriamente dita, eu passei em perfumaria e comprei outras coisinhas assim, mas eu não fui na farmácia. Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou adiantar o que eu já comprei, porque aí depois eu não me enrolo pra gravar o vídeo, certo? Então se você gosta desse tipo de vídeo e com a minha cara é lógico, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, principalmente o seu comentário, porque o seu comentário além de ajudar no engajamento do canal, vai me ajudar a saber o que vocês gostam de assistir e também principalmente pra eu conhecer vocês, está bem? Então vamos ao vídeo sem muita enrolação. A primeira comprinha eu fiz nessa loja aqui, Bela Ferraz, né? Já tirei tudo da sacolinha, né? Atendendo uma escrita que foi uma fofa comigo e falou sobre a questão das sacolas, então estou me policiando nisso. Então aqui está aqui a notinha também, que teve uma outra escrita também que falou que eu tenho que falar os preços, eu me enrolo pra falar os preços até hoje, mas vamos lá gente, me ajudem, não desistam de mim. Então pra começar, eu comprei essa, esse desodorante aqui herbíssimo. Gente, eu gosto muito, ó, estava deitado, ó, caiu, ó, espero que espero que não tenha invasor não. Agora eu não lembro se ele vem assim aberto mesmo. Gente, eu não lembro se ele vem aberto, tomara que não. Foi R$3,99, baratinho e dura bastante. Esse aqui é o Fresh, tá? Agora eu só estou usando esse aqui. Outra coisa que eu comprei também lá foi esmalte. Que L'Oreal é esse? Ah! A Colorama está registrada como L'Oreal. A Colorama é da L'Oreal. Tá, enfim, gente, desculpa. Devaguei aqui, ó. Foi R$4,99. Por que que eu comprei esse esmalte aqui, ó? Noite de gala? É esse aqui que eu estou usando. Porque eu tinha acabado de sair do salão. Vocês repararam, né? Meu novo look. Eu fiz, fui fazer as unhas, porque fazia muito tempo que eu não conseguia em casa. Não estou conseguindo parar pra fazer a unha em casa. Aí eu fui, eu não fui com a manicure de costume. Então essa não passou óleo secante, nada. E eu fui tirar o cartão pra sacar dinheiro pra pagar a e já borrou minhas unhas aqui. Né? Borrou isso aqui. Aí hoje, né? Domingo, lavando o louço, fazendo as coisas. E isso foi numa sexta-feira. Já saiu aqui. Então eu gostei tanto da cor. E pra deixar mantida da semana, eu comprei já. Ainda bem que eu vi o nome. E também comprei este daqui. Ó. Da Impala. Esse aqui é o Viviame Brilhe. Na Mira 3D, ó. Tá focando. Na Mira 3D. Esse aqui foi o de R$ 5,99. Tá? E eu falei que eu não ia comprar esmaltes, né? Tão cedo. Mas eu acho que eu já vou ter que comprar. Porque aqueles que eu comprei não estou gostando, não. Depois eu até falo pra vocês. E eu vou voltar a pintar minhas unhas. Tem um monte de gente lá na escola com as unhas pintadas, usando pulseira e tal. Então eu vou voltar aqui, ó. Essa pulseirinha aqui é aquela que eu comprei Niteróide Aço. Olha, gente, que linda. Toma o banho. Isso aqui, ó. Chega a agarrar cabelo. Não fica preto, não... Sabe? Não escurece nada. Então eu vou voltar. Estou voltando a usar minhas coisas. Para. Não basta a máscara que a gente tem que colocar, né? Porque pelo andar da carruagem. Mas pelo menos as bijus, poxa, vou usar. E as de aço não... Não ficam escuras, não estragam. Pelo menos comigo, não. Então, nessa perfumaria, gente, voltando pro foco. Comprei esse gel aqui, gente. Esse gel aqui foi... R$ 20,99. Eu já usei um gel da linha Tô de Cacho, assim que ele lançou lá em 2015. E eu estava com cabelo curto também, sabe? Eu estava com cabelo natural. Esse gel aqui é pra misturinha. Eu já usei o rosa, mas o... O verde eu nunca usei. E tem um cheirinho gostoso. Hum, esse tem um cheiro gostoso. Nossa, viciante. Gostei do cheiro. Esse aqui é super definição. Ó. Pra cabelo ondulado, cacheado e crespo. Vegão. Tá? Vamos ver se dá certo. E aqui tá dizendo que pode ser usado em crianças, 72 horas de cachos e misturinho. Então, tipo, usar aquele amasterol que eu não... Sabe aquele amasterol que eu falei que eu não gostei muito de argã? Posso misturar com esse aqui. Então, nessa loja, né? Nessa perfumaria foi isso. Aí, passei naquela lojinha que eu compro de pronta entrega da Avon. Eu comprei isso aqui, gente. Que é esse esfoliante que eu não vivo sem. O meu acabou. Já vai até por acabados desse mês. E essa máscara facial também. Essa máscara preta de carvão. Né? É... Aqui o valor. Foi R$15,99. E aqui R$14,99. Certo? Ontem, na feira. Na feira. Gente, na feira tem de tudo. Essa feira é uma... Eu queria mostrar detalhes dessa feira. Eu comprei lá Natura, gente. Comprei Natura. Comprei esses dois sabonetes aqui. Essas caixas de sabonete Natura todo dia. É... Cereja com avelã. E essa aqui, frutas vermelhas. As duas caixas. Cada uma saiu a R$15,00. Cada uma. Tá? R$15,00. E eu gosto muito desse sabonete aqui. Natura todo dia. E também comprei esse... Natura aqui. De amora vermelha e jabuticaba. É... Hidratante. Eu não tenho... Eu não tenho... Acho que eu não tenho mais o... O recipiente pra colocar. Aí o que que acontece? A minha amiga vem de Natura. Minha amiga é de Friburgo. E eu já tinha umas encomendas com ela. Então vai vir mais o hidratante. Né? Então quando aquele acabar. Eu já vou colocar esse aqui. Sem problemas nenhum. E vai vir um perfume. Além da Natura. Né? Eu sei... Que vai... Ter mais isso. Então, gente. Essas são minhas comprinhas de farmácia. Natura. A Natura. Avon. Né? Perfumaria do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aqui o que vocês mais gostaram. Porque eu vou adorar ler. Né? Os seus comentários. Tá bom? Então ative o sininho. Se inscreva. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.